Agora a gente vai estar falando sobre como você cria um CV atrativo. Um CV atrativo, para quem não viu a aula de currículo que a gente falou recentemente, seria um currículo onde você tem experiências focadas na área da sua candidatura, onde as palavras-chave soam como similares à área da candidatura e que espelham muito bem o site da candidatura. E para fazer isso, nós precisamos ter ou experiências na área ou habilidades transferíveis. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que dá aula na área de química e quer ir fazer um doutorado, um mestrado na área de relações internacionais, a distância não tem nada a ver. Mas quando a gente começa a estudar mais a técnica, existem coisas a ver. Existem diversas questões conectadas à química dentro de relações internacionais, dentro da questão de conflitos. Então, a gente pode entrar para a parte, por exemplo, de estudos armamentistas, de legislações. Então, a gente pode, através do estudo técnico, casar essas duas áreas. E quando você casa essas duas áreas, você vê as habilidades transferíveis e reaproveitáveis e sabe construir o seu CV. A partir desse momento, você vai estar buscando vagas internacionalmente para completar o seu CV. Então, buscar vagas se trata justamente de você entrar naqueles recursos que a gente já tem na plataforma, se candidatar para vagas que aceitam alunos com pouca experiência na área, que é o que vocês terão, pouca experiência na área exata, né? E estando nesse processo de realizar candidaturas, sempre vendo quem está contratando para essas vagas, onde, que organização está tendo trabalho voluntário, seguindo essas organizações no LinkedIn, fazendo contato com pessoas da área. Isso é algo que eu não coloquei aqui, mas o capital humano é muito importante. Conversar com pessoas que são da área que você quer ser é muito relevante para você não somente entender sobre exatamente o que é essa área no dia a dia, mas também expandir as pessoas que você conhece nessa área. Após você selecionar as oportunidades que você vai se candidatar, você vai construir a sua narrativa. E a construção da narrativa, ela tem puramente o coração na estratégia. Como, por exemplo, a questão da química e das relações internacionais. Você tem que pesquisar muito sobre a área que você quer mudar para achar um ponto que você vai conectar verdadeiramente com e que faz sentido, talvez, com essa área passada ou com as habilidades reaproveitáveis que você vai ter dessa área passada. Então, a gente quer formar uma narrativa que faz sentido. Então, por exemplo, uma pessoa de direito que quer ir para a física. Uma pessoa de artes cênicas que quer ir para a odontologia. Então, a gente tem que ver quão próximos são essas áreas e, devido a isso, quão alinhada vai ser a narrativa, se não for muito alinhada, preenchendo com o propósito. Então, se são áreas muito distantes, a gente pode preencher com aprendizados e propósito para suprir essa ponte e aí falar a contribuição que você quer fazer para a área e, com isso, justificar o porquê você quer fazer parte do programa. Então, tudo isso é estratégia. Você tem que olhar para a narrativa de um ponto de vista muito estrategista. E aí